O fruto do Espírito trabalha o nosso caráter. Os dons nos capacitam para toda boa obra. De nada adianta sermos excelentes em projetos e ações se o nosso caráter não se torna cada dia mais semelhante ao de Jesus. As virtudes de um discípulo de Cristo atuando na sociedade em qualquer área da vida precisam ser sustentadas por um procedimento, uma ética, um padrão elevado, o padrão do reino de Deus. É por isso que o fruto nos leva a sermos mais cheios de amor. Amor não é um sentimento nosso, mas uma virtude, um fluir do próprio Deus em nós. Por isso, podemos amar até os inimigos. O fruto do Espírito nos leva também a termos alegria em meio aos problemas, paz em meio às batalhas. Nos leva a experimentarmos diariamente da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Nos transforma em pessoas cada dia mais mansas e cheias de domínio próprio. Só o Espírito Santo nos faz isso. Não é competência de alguns privilegiados. É dádiva por misericórdia e graça. Somos um ser espiritual. Naturalmente, vivemos debaixo de realidades espirituais. O mundo físico que experimentamos a cada segundo é só sombra das coisas eternas. Portanto, precisamos definir qual universo espiritual governa nossa vida. O apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e diz, Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 25 e 26. Se o nosso caráter está sendo moldado pelo fruto do Espírito, Isso é, pelo resultado da sua presença e livre manifestação. Então, podemos desfrutar dos dons que ele disponibiliza. Pensa em um carro com o motor mais potente que já foi desenvolvido, mas sem freio. Nada adianta potência sem governo. Da mesma forma, de nada adianta termos dons para realizar grandes coisas nesta vida, Sem o caráter moldado por Deus. Se somos discípulos, submissos, coração ensinável, interdependentes, Vivendo em aliança, vínculos do corpo de Cristo, Então, experimentaremos a manifestação dos dons espirituais que potencializam nossa vida frutífera. Você trabalha, opera a vida sem os moveres do Espírito Santo? Vais morrer de esforço e com pouco fruto. Você quer frutificar abundantemente em todas as coisas físicas, temporais, E também em todas as coisas espirituais, eternas? Então, precisa ser cheio dos dons do Espírito Santo. Nesta lição, é importantíssimo que vocês leiam 1 Coríntios 12, 1 a 11. Nesse texto, nós vemos, são nove dons listados. Desses nove dons, cinco deles envolvem diretamente o uso da voz. Palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Afinal de contas, o que realizamos nessa vida flui através de conhecimento, Inteligência, sabedoria e destreza na comunicação do que foi elaborado na mente. O Espírito Santo tem prazer em nos conduzir assim, cheios de poder. É o Espírito Santo que realiza em nós. Não somos os detentores da capacidade. Apenas deixamos o Espírito realizar através da nossa vida, caminhando por fé. Nós também observamos como lhe apraz. Isso significa de acordo com a vontade dele. Mas podemos perfeitamente entender também. Ele tem prazer, de acordo com o que lhe apraz. Ele tem prazer em dar os dons àqueles que creem, que lhe pedem e agem por fé. De quais dons você precisa? Em quais momentos da sua vida cotidiana seria oportuno a manifestação de dons do Senhor para soluções, respostas e abundante frutificação? Estude e peça a Deus. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, 13